MÚSICA Autopalete Escutem com atenção Moscote Sentido Moscote Dormindo de novo, hein? Belo que eu me guardo a você Eu devia jogar você pros tubarões Eu vou descer a terra agora Não deixe ninguém subir a bordo do navio Ninguém Porque se você deixar Eu vou Seu beijador Limpe os pés Abaixo de zero Não sei o que fazer Estou tão infeliz Cabeça quente Pes frios E o meu nariz Estou tão infeliz Mas ninguém aqui Sou eu Não dá pra ficar gelado assim Queria sentir a presa Tudo é certo Queria ser camelo Jamais ficaria gritado Pois nunca esterra um camelo Isso não evita pra mim Eu aguento ficar gelado assim Meu nariz está verde Pelo a minha cama É só gelo Atch Limpe os pés Tchau 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 Mangueira para o incêndio 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 Mangueira para o incêndio